Já ouvi senadores mencionando aqui, as Forças Armadas não agem por improviso. Obviamente que esse desfile, essa manifestação já estava preparada e nada mais natural. Forças Armadas em desfile não me assustam e nem me constrange. Tem outras coisas que me assustam e me constrange profundamente. E o Brasil já vivenciou isso ao longo das últimas décadas. De maneira que, ao olhar no retrovisor do tempo, eu posso dizer, me constrange. O desfile de corrupção, o desfile de roubalheira, o desfile de dinheiro público brasileiro saindo do Brasil e indo financiar obras e serviços em países dominados por ditadores, por comunistas, num alinhamento de esquerda que tirou do brasileiro para colocar em Cuba, tirou do brasileiro para colocar na Venezuela, tirou do brasileiro para colocar em tantos outros países. Esse desfile de dinheirama brasileiro saindo daqui e indo financiar obras lá fora, isso me constrange, isso me dói, me dói muito. 60 bilhões de reais saíram do Brasil, do nosso BNDES, para financiar obras mundo afora. E detalhe, o maior calote, porque o Brasil não está recebendo esse dinheiro. Não está recebendo.